O computador que possui maior capacidade de armazenamento de dados é o que tem um disco rígido de letra A, 2TB, que significa 2 terabytes, letra B, 512GB, que significa 512 gigabytes, letra C, 1KB, que significa 1 kilobyte, letra D, 1024MB, que é 1024 megabytes, e a letra E, 250B, que seria 256 bytes. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para o computador que possui a maior capacidade de armazenamento de dados em relação ao seu disco rígido? Para entender a resposta correta, acompanha comigo uma dica. Quando nós falamos em kilobyte, 1 kilobyte significa aproximadamente 1.000 bytes, mas de forma precisa, ele é representado por 2 na 10, então significa que 1 kilobyte é aproximadamente 1.000 bytes, mas de forma precisa é 1024 bytes. Mas é sempre bom lembrar, para efeito das provas, que quilo significa 1.000, e aí sabemos que 1 kilobyte é aproximadamente 1.000 bytes. Nós temos também, logo depois do quilo, o mega. Mega significa milhões, portanto, 1 megabyte significa aproximadamente 1.000.000 de bytes. De forma precisa, é representado por 2 na 20, e aí 1 megabyte, precisamente, é 1.048.576 bytes. Mas aproximadamente 1.000.000 de bytes, para efeito de provas, pode ficar aí com o valor aproximado que a gente consegue resolver a questão. Temos também o G, que significa giga, e giga significa bilhões, portanto, 1 gigabyte significa aproximadamente 1.000.000 de bytes. De forma precisa, é representado por 2 na 30, que significa 1.073.741.824 bytes. Mas aproximadamente, então, 1 gigabyte é 1.000.000 de bytes. Temos também aqui o Tera, para demonstrar o Tera, representado pelo T, significa trilhões. Isso quer dizer que 1 terabyte significa aproximadamente 1 trilhão de bytes. E ele é representado por 2 na 40, que significa, de forma precisa, 1.099.511.627.776 bytes. Então, 1 terabyte é aproximadamente 1 trilhão de bytes, representado aí pelo 2 na 40. Percebe que é importante saber, para provas, valores aproximados. Então, vamos fazer uma revisão só com os valores aproximados, não com os valores precisos. Então, vamos pensar que quilo é 1.000, 1 kilobyte é 1.000 bytes. Mega é milhões, 1 megabyte é 1.000.000 de bytes. Giga é bilhões, 1 gigabyte é 1.000.000 de bytes. E 1 tera é trilhões. 1 terabyte significa 1 trilhão de bytes, tudo isso aproximadamente. Mas percebe que com os valores aproximados, a gente consegue responder. Sempre lembra, então. KMGT. Quilo, mega, giga e tera. Quilo é mil. Mega é milhões. Giga é bilhões. E tera é trilhões. Acompanha, então, comigo como fica a resposta da questão. Ele pediu o computador que possui maior capacidade de armazenamento de dados e que tem um disco rígido de, bem, 2TB é 2 tera, a tera é trilhões. Então, a letra A está indicando 2 trilhões de bytes. É muita coisa. A letra B está indicando 512 GB, que significa 512 bilhões. Mas 512 bilhões é menor que 2 trilhões. Por enquanto, a letra A está vencendo. A letra C diz 1KB. 1KB é 1 kilobyte, é aproximadamente 1.000 bytes. Precisamente, é 1.024 bytes, mas aproximadamente 1.000 bytes. Muito pouco, então, também perdeu para a letra A. A letra A continua ganhando, porque ali é 2TB, 2 trilhões de bytes. E aqui na letra C é só 1 kilobyte, é 1.000 bytes, aproximadamente. A letra D disse 1.024 mega. Mega é milhões. Seriam 1.024 milhões de bytes. 1.024 milhões de bytes é aproximadamente 1 gigabyte, que é 1 bilhão de bytes. Isso perde para 2TB, que é 2 terabytes, que é 2 trilhões de bytes. A letra A ainda está ganhando. E a última, que é a letra E, disse 256B, que significa 256 bytes. Mas 256 bytes é muito pouco. E é claro que perde para os 2TB, os 2 terabytes, os 2 trilhões de bytes que a letra A indicou. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta aqui é a nossa letra A de América. Porque 2TB significa 2 terabytes, é 2 trilhões de bytes, aproximadamente. Portanto, era o maior valor que tínhamos indicado aqui, era, de fato, o da letra A de América, sem dúvida nenhuma. Questão interessante aí, tem que saber aí a ideia, então, de o quilo, mega, giga e tera. Quilo é mil, aproximadamente, mega é milhões, giga é bilhões e tera é trilhões. Isso aproximadamente, que a gente já consegue resolver boa parte das questões sobre esse assunto, certo? A de América.